Música Ei, eu estava pensando e eu acho que vou usar o vestido azul no casamento da minha irmã, ao invés do preto. Eu sei que você acha que o preto fica bem melhor, mas vai estar frio e o azul é mais fechado. O que me diz? Alô, estou falando com você. Hum, o que eu? Estou falando do casamento da minha irmã, vai ser lá no sul. Ah, é? Você está muito distraído, hein? Você sabe que eu sou meio despercebido. Despercebido? É, eu estou sempre desligado dessas coisas. Ah, isso explica muita coisa, seu desapercebido. Como assim? Há uma confusão muito constante entre as palavras desapercebido e despercebido. Realmente elas têm a mesma raiz, as mesmas formações, mas os usos não são iguais. Você, por exemplo, quando diz, ah, aquilo ali passou despercebido. Está falando corretamente, está falando certo. Quer dizer que aquilo ali passou sem ser notado, sem ser percebido. Correto. Já quando se diz, aquilo ali passou desapercebido, é um uso errado. Desapercebido é uma qualidade que se atribui, por exemplo, a uma pessoa. Aquela menina é muito desapercebida. Quer se dizer que aquela menina é muito distraída. E, aliás, é exatamente o distraído que acaba provocando a confusão, que pode ser usado nos dois casos. Ah, aquilo ali passou distraído. Aquilo ali passou despercebido. Ah, fulano é muito distraído. Fulano é desapercebido. Então, o distraído acaba contaminando o uso das outras duas. O distraído vale nas duas. Mas despercebido e desapercebido são usos distintos. Desapercebida é a pessoa. Despercebido é o fato que não foi notado. Bem, despercebido ou desapercebido, o fato é que agora eu estou te dando toda a atenção. O que você estava falando mesmo? Sobre os vestidos. Vestidos? Você deveria estar preocupada com as passagens. Passagens? Ai, droga. Esqueci-me de comprar. É, e depois desapercebido sou eu, não é? Tanto faz. Uma coisa eu te garanto. O buquê não vai passar despercebido. Quando ela jogar, eu vou com tudo. Se tudo é pressa de casar? Não se preocupe, bonitão. Desapercebido ou não, você não me escapa. Desapercebido ou não, você não tem nada. Se faz falar de casar? Transcrição e Legendas Pedro Negri